E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje vamos apresentar essas máquinas aqui atrás de mim que é a nova Epic, então a Epic 2019 Full Suspension Então assim como eu fiz lá na Divers, eu vou fazer na Epic, eu vou apresentar a linha inteira desde a mais simples até a mais top, até a S-Works pra vocês pra vocês ficarem conhecendo as colorações e os modelos da bike Então é isso aí pessoal, segue a vinheta, um bom vídeo Então é isso aí pessoal, vamos começar aqui pela Epic modelo Comp Então essa é a Epic Comp, que é a versão mais simples hoje da Specialized Versão alumínio Então lá ela vem com o grupo SRAM NX Então SRAM NX de 12 velocidades Porém pessoal, ela vem com o K7 1150 Então ela não é Eagle Pé de vela Truvati Essas bikes elas estão vindo com algumas delas o movimento central dub Então pra galera que não conhece ainda o movimento central dub é uma evolução aí dos movimentos centrais Então ela vem também com o freio level TL Suspensão RockShox Riba, eixo Bust na frente e atrás Pneus Fast Track Uma bike bem interessante E como característica da Epic Não só dessa que é a Comp, mas todas as Epic Elas vem já com o sistema Mini Brain atrás Então todas elas já vem que é o sistema da suspensão inteligente Que dispensa comentários aí Então ela vem nessa cor azul Ela é um pouco mais escura do que tá aí no vídeo E ela vem na cor preta brilhante com vermelho O ano passado ela vinha na preta fosca Esse ano ela passou a vir na preta brilhante Valor tabela da Epic Comp R$19,799 Então vamos lá Subindo um pouquinho de nível A gente tem a Epic Comp Carbon Então ela vem na mesma configuração de transmissão Não é Eagle É o 12 Velocidades Porém não é Eagle E a mesma configuração Inclusive de freios Suspensão A diferença Basicamente dela É que o quadro dessa Passa a ser em fibra de carbono Acima da Epic Vamos lá Preço né Não falei preço pra vocês A Epic Comp Carbon Ela vem num valor de R$27,999 Ela vem nessa coloração azul E vem na coloração vermelha fosca Que pessoalmente eu achei uma bike muito bonita A azul também Ela tem Não sei se dá pra ver aí na pintura Mas ela tem os detalhes da malha de carbono Uma bike bem legal Então vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui também A Comp Feminina Então essa é a versão feminina da Comp Basicamente a mesma configuração E essa outra aqui muito linda também Que é basicamente igual a azul Só que é um arrocheado É a Comp Carbon Feminina Então uma bike muito show aí Então vamos lá Seguindo a nossa linha A gente passa pro modelo Epic Pro Então essa daqui é a Epic Aevo Mas já um pouquinho mais pra frente Eu falo dela pra vocês Então Epic Pro Essa bike Ela já vem com o Eagle X0 Então Eagle X0 Pé de vela Ela vem com o pé de vela Truva Active Também movimento central dub Então aqui vocês podem ver o grupo Mais de perto Com o Israel Eagle Essa bike Ela já passa a vir com as rodas Em fibra de carbono É a Roval Control Então os aros dela Já são em fibra de carbono Com o cubo da DT Swiss Então é uma roda bem legal E essa bike pessoal Ela já muda um detalhe Que tá aqui Na suspensão Então ela já vem com a suspensão Seed Brain A partir daqui passa a vir Seed Brain Como vocês podem ver aqui A roda Roval Control Em fibra de carbono E outro detalhe dela Tá no guidão De fibra de carbono Guidão S-Works E canote De fibra de carbono Também Selinho A Specialized Já tem uma Gama bem legal De selinhos Esse é o feno Valor da Epic Pro Carbon R$44,999 Ah aqui pessoal Eu pulei essa bike Que é a Epic Expert Então antes da Pro Tem a Expert Que também vem com o Eagle Então também vem com o Eagle Só que esse não é o X0 É o GX Pé de vela Truvative Porém Guidão Canote Em alumínio Guidão e canote Em alumínio A roda Continua sendo Em fibra de carbono Né Roval Control Em fibra de carbono Então A roda Continua sendo a mesma A suspensão Também é Seed Brain Para um valor De R$36,999 Então ela vem aí Com a diferença De configuração De grupo Guidão E Canote Para O modelo Pro Então vamos lá Continuando o nosso review Para a bike Que hoje mais top Da linha Que é a Epic S-Works Então tá aí Essa é a Epic S-Works Masculina Ela vem Hoje Na configuração Israel Eagle XX1 Né Então vamos lá O grupamento Israel Eagle XX1 Black Com Canote Já Full Carbon Que no caso Da Pro A parte de cima Dele É alumínio Esse é Full Carbon O C-Link Também Com carrinho De Carbono S-Works Guidão S-Works A suspensão É uma Seed Brain Ela Tem Ela tem O Crown Aqui Em fibra De Carbono Também A parte de cima Da suspensão Também É fibra De Carbono Então Uma bike Muito show Essa é a bike Mais top Hoje Da Specialized Com o valor De R$ 61,999 Então essa é a Epic S-Works E essa bike Também vem na versão Feminina Então vamos lá Mostrar pra vocês A versão feminina Dessa bike Que pessoalmente Eu achei uma cor Muito linda Né Então essa bike É a Epic S-Works Feminina Mesma configuração Pessoal Diferença Somente Nos pontos De contato Que é Selim E Manoplas Então Espero que vocês Tenham gostado Ah Tava esquecendo Vamos lá Pra Epic Evo Né Então Essa é a Epic Evo Essa é a versão Expert Carbon Né Então A Expert O que que muda Pra Evo Herbert Ela aumenta O curso de suspensões E ela mudou Um pouco A geometria Da bike Então é uma bicicleta Aí Pra você que gosta De um Cross Country Mas gosta De uma descida Mais agressiva Então essa é a bike Ideal pra vocês Então Ela vem lá Já com o canote Telescópico Né Então você tem Um canote Que na descida Você pode baixar Ele Ela é um pouquinho Mais pesada Do que A Epic Normal Só que Consequentemente Você pode descer Alucinado Com a bike Né Então ela vem Com a suspensão Aqui Fox 34 Né Aro A suspensão Com porta 29 27,5 Então essa bike Ela vem no aro 29 Com os pneus 2.3 Então roda Em fibra de carbono GX Eagle Com suspensão Com suspensão Fox E level TL Nos manetes Herbert Essa bike Também é Brain Também é Brain Pessoal A nova Epic Evo Continua com o sistema Brain Essa Como eu falei Pra vocês É a Expert Carbon Evo 37,999 E você Também tem a opção Do modelo Comp Evo Né Então essa passa Sem alumínio 27,99 Ela é basicamente A mesma configuração Da Epic Com Mudando essa questão De curso de suspensões E O canote Retrático Né Então a bike Bem legal Aí pra você Que gosta De um cross count Mas também gosta De fazer umas descidas Alucinadas Essa Bike A Epic Evo É a bike Ideal pra você Então é isso aí Valeu pra assistir O nosso vídeo Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Valeu Falou Até mais